Chamou, chamou Trava na tecla V Não sei se desligo e fico distante Ou se ligo e mato logo essa sede E se eu ligar, ela não atender Mas se eu não ligar, como é que vou saber? Tá chamado, vai Atende, por favor Tá chamado, vai Só quero seu alô Chamou mais uma vez Será que ela ouviu? Chamou, 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 chamou Cai É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas Todas as lembranças já vividas Foram esquecidas Chamou, chamou Até dar ocupado E você apaixonada e do outro lado Chamou, chamou Até dar ocupado E você apaixonada e do outro lado Digitei o número do telefone Mas o dedo trava Até pra frente Não sei se desligo e fico distante Ou se ligo e mato logo essa sede E se eu ligar, ela não atender Mas se eu não ligar, como é que vou saber? Tá chamado, vai Atende, por favor Tá chamado, vai Só quero seu alô Chamou mais uma vez Será que ela ouviu? Chamou, 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 chamou É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas Todas as lembranças já vividas Foram esquecidas Chamou, chamou Até dar ocupado E você apaixonada e do outro lado Chamou, chamou Até dar ocupado E você apaixonada e do outro lado Chamou, chamou Até dar ocupado E você apaixonada e do outro lado Chamou, chamou Até dar ocupado E você apaixonada e do outro lado E você apaixonada e do outro lado Woo!